E eu falo moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball, tá rapaziada? Vamos falar sobre eFootball e mano, já dito pra vocês que será um dos últimos, né mano? Acho que será um dos últimos vídeos de eFootball, até porque eu tô planejando outros vídeos pra eu postar daqui pra frente, tá rapaziada? Mas temos algo interessante pra falar, tá galera? Interessante no que eu falo é... Ah, não achem que é uma excelente novidade, né mano? Mas cara, é algo interessante, promissor, né galera? É algo promissor, né mano? Então mano, desde o começo do vídeo, galera, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias, PES e FIFA e tudo mais, você vai acompanhar aqui no canal, beleza? Então mano, vamos que vamos, rapaziada, vamos que vamos, vamos falar sobre eFootball, né rapaziada? Porque como vocês sabem, está quase chegando, falta um pouco mais de duas semanas para o início da Gamescom. Gamescom é o maior evento de games do mundo, tá rapaziada? A economy já confirmou presença e irá apresentar algumas coisas promissoras do eFootball. Isso pelo menos é o que eles prometem, é o que promete a presença deles no evento, porque eles não prometem nada, se prometem não chega, né cara? Então a gente prefere ter nossa expectativa do que depender da palavra deles, tá ligado? Então mano, vai ter o eFootball no evento da Gamescom. E cara, tudo leva a crer que sim, tá rapaziada? A chance é muito alta se acontecer de termos o anúncio oficial do eFootball 23, tá galera? Do eFootball 23 nesse evento. E é o que deve acontecer sim senhor, tá galera? Até porque mano, é o evento mais próximo que temos antes do lançamento. Se não acontecer nesse evento, não vai acontecer mais, né cara? Simplesmente isso, não vai acontecer mais. E cara, como vocês sabem, no dia 25 de agosto vai ter a Season 3. Vai ter a Season 3 do eFootball, tá galera? Vai ter a Season 3 do eFootball 22. E a galera tá criando duas teorias, né cara? A galera tá criando duas teorias. Que talvez no dia 25 já saia o eFootball 2023. Ou que primeiro saia o Season 3, né cara? E depois saiam o eFootball 23. Depois lança o eFootball 23, tá rapaziada? Então a galera tá entre essas duas alternativas, né cara? Eu particularmente acho que sim, mano. Vai sair primeiro o Season 3, tá? Que já tá planejado sair. Pra por exemplo, umas duas semanas, três semanas depois talvez. Ou até um mês depois saiu o eFootball 23, tá galera? Que eu acredito eu que o eFootball 23 será... Alguma coisa bem interessante que vai sim ser anunciado e já exclamado. Vai ser falado pela Konami na Gamescom. E a galera já tá sugerindo algumas novidades, né galera? Ou seja, dessas duas alternativas. Ou chega no dia 25 com a Season 3. Ou chega a Season 3 no dia 25 que já está confirmado, tá ligado? E chega em uma data posterior que eu acho que é mais provável de acontecer. Essa data na qual deve ser confirmada na Gamescom. Eu acho que já teremos alguma novidade sobre o eFootball 23 na Gamescom. E para lá por lá de tão poucas que serão, tá rapaziada? Porque a gente sempre falava quando tava pra sair o PES. É simplesmente nesses últimos que a Konami sempre começou a deixar o anúncio do jogo muito pra cima do lançamento, né cara? Porque tinha poucas novidades. Ou seja, antes lá pra 2016, 2017, eles anunciavam o jogo 3 meses antes do jogo sair, tá ligado? Aí depois começou a diminuir o tempo. Começou a cair pra 2. A gente sempre falava que era por conta das poucas novidades. E sempre acabava se comprovando. E cara, no eFootball 23, mano. Eu acho que só vai ser só esse evento da Gamescom pra liberar o que tem que liberar e já era, tá ligado? Não vai sair, tipo, 2 meses antes e vai sair uma informação todo dia que nem era comum de acontecer quando tinha poucas novidades. Só vai ser na Gamescom e já era, tá ligado? A Gamescom quando ele vai chegar e vai falar É isso, isso e isso e pronto. Só espera sair mesmo que vai ser isso ou muito menos. Porque é o que acontece a maioria das vezes. Eles afirmam que vai chegar tal coisa e acaba chegando menos. Ou as mesmas coisas que eles confirmaram, só que mal feito, tá ligado? Tem isso também. E a galera tá sugerindo algumas novidades que devem chegar na Gamescom, tá galera? E entre eles, a maioria das pessoas estão sugerindo o Dream Team Remodulado. Que basicamente, mano, é uma incrementação, tá ligado? É mudanças, tá ligado? São mudanças, mano. Não sei como eu posso explicar pra vocês. Eu posso chamar de melhorias e tudo mais. Mas são mudanças no modo, tá galera? São mudanças no modo, mas que, cara, não deve ser algo muito interessante, tá ligado? Deve ser algo bem parecido com o MyClub. Bem parecido com o MyClub, que mudava a cada ano. Que era praticamente nada, né cara? Então, mano, acho que sim. Acho que o Dream Team, é claro, deve sofrer ajustes, obviamente. Até porque é o principal modo, o único modo que temos, né cara? E mesmo que saia outros, vai continuar sendo o principal modo da Konami, como era o MyClub. Deve continuar recebendo mais atenção do que os outros modos. Mas, cara, acredito eu que não vai ser algo grandioso não, mano. Se você não curte o modo como ele já funciona atualmente, provavelmente você não vai curtir no Futebol 23 da mesma forma, né cara? Da mesma forma, acredito eu. E muitas pessoas me dizem que vai ser anunciado, também, a data da Master League. Também terá a data da Master League anunciada oficialmente. E isso, mano, creio eu que vai acontecer sim. Só que não vai chegar, tá rapaziada? Não vai chegar com o Futebol 23 da Master League ainda assim, tá? Então, saiu o 22, vai passar quase o 23 e não vai sair a Master League. Não, rapaziada. O Kermin, inclusive, já confirmou que será em meados de 23. Então, cara, é impossível sair a Master League junto com o Futebol 23. Será em meados de 2023, tá? Não com o jogo 2023, então, talvez com o 2023 eles apenas falem a data que isso deve acontecer, tá? Mas não vai sair. E eu acredito que isso também vai acontecer, tá rapaziada? Porque é uma das coisas mais esperadas. Então, se a Kermin quiser dar um hypezinho, seria muito interessante eles fazerem isso, né mano? Até porque, cara, falar a data não mata ninguém, né velho? Se vai sair alguma data em 2023 e a gente tá esperando mais de um ano pra isso, pelo menos o mínimo que faça é falar a data e quem sabe, se for sonhar demais, se não for sonhar muito, inclusive, é liberar algumas novidades, né cara? Algumas coisas que vão acontecer. E, mano, basicamente isso, né velho? É basicamente isso que deve ter de conteúdo na Gamescom e no Futebol 23. Eu não consigo imaginar outra coisa. A não ser que seja, sei lá, moda editar, esse tipo de coisa, mas, mano, pode ser que eles anunciem, mas, tá ligado? Ah, vai lançar seis meses depois a Master League, seis meses depois moda editar, seis meses depois uma estrelada e vai ficar nessa, tá ligado? Vai enrolar os fãs por quatro anos pra ter um jogo com os modos completos. Depois eles sabem nem o que vão fazer mais, né velho? Então, basicamente, acho que vai ser isso. Vão enrolando, enrolando, vou livrando as coisas bem aos pouquinhos, mais aos pouquinhos do que a gente imaginava que ia sair, tá ligado? Que a gente sabia que ia sair aos poucos. Mas não tão aos poucos como está saindo, né cara? Tipo, seis meses sai os times, depois de seis meses sai a Master League, deve funcionar dessa forma, tá ligado? Então, basicamente é isso, tá rapaziada? O vídeo hoje foi isso, espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Quando for a Gamescom eu vou tentar fazer uma cobertura. Espero muito que esse evento traga algumas coisas boas, que seja, né cara? Que melhore alguma coisa o jogo. Mas aí, quais são as suas expectativas para o Fútbol 23? Você acha que tem alguma possibilidade de melhorar? É claro, fora tudo isso que eu falei, deve ter alguma melhoria na jogabilidade no gameplay, mas eu vou trazer isso em um futuro vídeo, tá galera? Para a gente falar mais detalhes sobre isso, fechou? Cuidado por aqui rapaz, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou!